É a fonte do funk, tá bom? Eita, fio, mais um Madelão Toma! 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 Toma, danada! Fio... Vamo lá bailar, querida, joga rabeta Pra cima desse jeito tu me cita, rebita Vamo lá bailar, querida, joga rabeta Pra cima desse jeito tu me cita, rebita Vamo lá bailar, querida, joga rabeta Pra cima desse jeito tu me cita, rebita Vamos lá bailar querida, joga a rabeta pra cima Desse jeito, turma esse Tardebi Bailar, pra bundar no chão, bailar, mostrando o seu dom Sei que quando toca essa batida o corpo mexe diferente, diferente Bailar, pra bundar no chão, bailar, mostrando o seu dom Chama suas amigas, vem pra pista e joga a rabeta na gente, na gente Mais um lançamento do Burila Azevedo É o Bih O moleque tá pica no YouTube, porra Burila Azevedo, derrou de São Paulo, não tem dica O moleque tá pica, porra G-Hits Chama todas as mamacitas pra bailar Vem Vamos lá bailar querida, joga a rabeta pra cima Desse jeito, turma esse Tardebi Vamos lá bailar querida, joga a rabeta pra cima Desse jeito, turma esse Tardebi Bailar, pra bundar no chão, bailar, mostrando o seu dom Sei que quando toca essa batida o corpo mexe diferente, diferente Baila, pra bundar no chão, baila Mostrando o seu dom Chama suas amigas, vem pra pista E joga rabo e tá na gente Na gente Vai lá, pra bundar no chão, baila Mostrando o seu dom Sei que quando toca essa batida O corpo mexe diferente Diferente Baila, pra bundar no chão, baila Mostrando o seu dom Chama suas amigas, vem pra pista E joga rabo e tá na gente Na gente Só pra deixar avisado G-Hits Chama todas as mamacitas pra bailar Vem